Galerinha querida, mais um vídeo, bora! E coisa rápida, jogo rápido mesmo, porque eu preciso dormir, tá bom? Tomando aquela aguinha, já falei que água é a melhor bebida do mundo, tá? Beba muita água, certo? Inclusive, caralho, pô, uma pele oleosa, né? Que isso? Era nessa hora que um merchan apareceria, né? Passar uma paradinha, porra, que isso? Creme, tá ligado? Tá ruim de patrocínio aqui o canal, mas vamos lá! É, rapaziada, é o seguinte, primeiro que eu nem anunciei, eu fiquei tão puto com aquele lance lá dos Moreira, já passou, tá, gente? Já fiz o vídeo, não vou ficar falando muito sobre isso, não. Mas eu nem falei pra vocês, né, cara, na enquete lá que eu falei do Fred, do Desimpedidos, né, cara? A galera meteu um mutirão tão absurdo que eu recebi 60 mil votos e fiquei com 42% dos votos. Porra, contra o Fred do Desimpedidos, que é um fenômeno, um dos rostos mais conhecidos do Brasil hoje, cara. Fiquei muito feliz. Vocês são brabos, né, rapaziada? Bom, é... Eu quero falar um pouquinho sobre algumas situações aí, né? É... Na verdade, eu quero fazer um vídeo específico sobre o Gatito, tá? Vou falar por alto aqui, mas que... Independente de confusão, tá? Quero falar sobre ele, mas independente de confusão, né, do... Assim, do que ele errou, do que o Botafogo errou, eu acho que tem erro pra todos os lados. Não concordo com quem fala que o Gatito não errou nessa história. Não concordo com ele, quando ele fala que ele não errou. Inclusive, ele admitiu o erro lá atrás, né, falando sobre algumas coisas, né, que algumas coisas realmente ficaram desencontradas. É... Tem um documento, né, que mostra, inclusive, rolou toda a treta lá no perfil do Zé Fogareiro. É... Não duvido, vamos dizer assim, do esforço do Gatito. Eu acho que é uma baboseira a gente achar, né, que o Gatito não se esforça. Ai, Miguel... Pelo amor de Deus, cara. O cara quer voltar pra ontem, né, porque quanto antes ele voltar, é mais chance dele pegar uma vaga na Seleção Paraguai na Copa do Mundo, que é o sonho dele, né, pra fechar a carreira dele com chave de ouro, como ele bem disse. É... E aí, cara, o Gatito fala lá que... Ah, me falaram que em 14 dias eu estava bom. Mas a verdade é a seguinte, o jogo que o Gatito jogou pelo Paraguai, que ele forçou, houve o medicamento da Seleção Paraguai, né, teve erro médico do Paraguai também, é... Ele aconteceu ali ou 8 ou 9 de outubro de 2020. E no documento que o Botafogo emite, no dia 3 de outubro, o Botafogo diz que ele tinha que ficar de repouso até o dia 17. Então ele jogou 9 dias antes, né, do que o Botafogo estipulava como a sua alta. Então, porra, cara, eu acho que é importante a gente enfatizar, né, que houve erro daqui, houve erro de lá, pode não ter tido uma comunicação legal. Mas, sinceramente, cara, eu acho que é bom, é momento da gente abafar um pouco isso, né, e torcer pela volta dele, cara. Eu acho que ia botar os pingos nos isos, o Gatito se desculpa de um lado, o Botafogo do outro. Aperta a mão, vambora, missão na Série B. Eu quero ver o Gatito voltando daqui algumas semanas, fechando o gol do Botafogo, garantindo o acesso do Botafogo. É isso que eu quero ver. É isso que o Gatito quer, é isso que a diretoria, a comissão técnica do Botafogo, querem e é isso que a torcida também quer. Beleza? Fechou? Tá me entendido? Então, vambora. Agora a gente tem outra situação. Deixa eu falar primeiro, antes de falar da lesão do Diego Gonçalves, né, eu quero falar um pouquinho sobre a nota oficial que divulgou o Botafogo na noite, na verdade, no fim de tarde, né, desta... desta... terça-feira. Eu tô apertando forte pra caralho assim, porque o... O meu computador tá quebrado, tá, rapaziada? Tá aqui. Botafogo Protocola Solicitação no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região pra adotar o regime centralizado de execuções. Não vou ler a nota toda, até porque eu já falei disso em live. Se você quer ver a minha live detalhada sobre Gatito, Moreira Salles, Diego Gonçalves, a nota, né, do tribunal... Enfim, essa nota aí. O Botafogo diz, né, que ele tá solicitando ao TRT da Primeira Região, né, pra adotar o regime centralizado de execuções. Vamos falar uma linguagem popular? Não vou me apegar aqui a termos jurídicos exatos, né, cara? Ato Trabalhista 2.0. Botafogo une o útil ao agradável. Por quê? O Botafogo teve aí, eu vou até ler aqui a... um dos parágrafos que é importante. A recente decisão do Tribunal Regional do Trabalho que determinou o regime especial de execução forçada, que é a RIF, é um complicador agudo e não esperado nos planos da gestão do Botafogo e aos próximos credores, que certamente serão os maiores prejudicados. Porém, o Botafogo andou muito bem nesse trecho da nota, né, porque com essa cobrança maluca, né, o Botafogo, ele saiu do ato por conta das parcelas que não foram pagas no ano passado que a Justiça autorizou. A Botafogo tentou voltar ao ato. A Justiça negou a volta do Botafogo ao ato. O Botafogo foi lá e recebeu essa sanção aí do TRT, essa RIF aí. O que é a RIF, ó, meu irmão? Cansei de você, tu tá de sacanagem e eu quero que você me pague 100 milhões pra ontem com todas as dívidas trabalhistas e cíveis que você tem. Trabalhistas, né? E aí, o Botafogo fala, porra, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer. E aí você une o útil ao agradável, já que você não tá no ato, você não tem o dinheiro pra pagar 100 milhões. E você precisa tirar, né, essa cobrança maluca de cima de você, você entra, né, nesse pedido, entra com esse pedido, né, do regime centralizado de execuções, que é uma reivindicação, né, que é possível, e o Botafogo coloca isso na nota, né, tá nos artigos 14 a 17 da Lei Clube Empresa, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Que isso seria o quê? O Botafogo executar uma fila dos credores pra renegociação das dívidas e pagar tudo parceladinho, bonitinho, fazendo todo o processo, né, e acredito que o Botafogo, esse é um grande passo, o Botafogo conseguir, né, se tornar empresa, né, se tornar SAF e começar esse processo. Isso seria ótimo, na minha opinião, o Botafogo foi muito bem na nota e o Botafogo fecha de uma forma muito significativa. O Botafogo confia na justiça e na reconsideração dos magistrados. E aí a gente vai ver qual vai ser a intenção da justiça, se realmente é compreender a situação do clube e entender que isso é o menos pior pros credores, ou se ela vai querer prejudicar o Botafogo, certo? Enfim, ah, mas o Botafogo é culpa da gestão, beleza, isso todo mundo já sabe, não precisa ficar aqui repetindo que se o Botafogo tá nessa situação, precisando fazer isso, é culpa da gestão, né, mas, é o que temos pra hoje. Bom, Diego Gonçalves, rapaziada, vamos lá. Nota oficial do Botafogo, o atleta Diego Gonçalves realizou um exame de imagem que constatou lesão no e leu pessoas, não sei se eu pronunciei certo, mas foi mal, esquerdo, que é um músculo no quadril, né, então, parte daqui, o prazo de recuperação estimado é de 4 a 6 semanas, certo? Então, no bruto, vamos colocar um mês e meio, tá? Um mês e meio do cara parado, então o cara voltaria ali no início de outubro, início, meio de outubro, tá? Foda, né? Porque o Diego Gonçalves, eu sou um cara que eu vinha reclamando muito dele no começo, é um cara que, assim, tava me irritando no começo, mas tava começando a jogar muito bem, começando não, né, já tinha uns 4 partidas que ele tava jogando bem, é... fundamental, jogou muito bem contra o Villanova, e aí a gente perde o cara às vésperas do jogo contra o Coritiba. O problema nem é só perder o atleta só pro jogo contra o Coritiba, mas perder pra jogos importantíssimos desse início de segundo turno. Mas, enfim, já aconteceu, sem tempo pra lamentação, é hora de tentar, né, intensificar essa recuperação. Eu recebi uma informação aqui de dentro do Botafogo que o clube vai tentar recuperar, vai ser um trabalho intensivo do Diego Gonçalves, 7 dias, né, por semana, todos os dias, integral, 3 vezes por dia, tipo, o cara vai trabalhar muito pra que o Botafogo o recupere do prazo mínimo, o que é difícil, né, a gente sabe a condição do Botafogo, é... mas, assim, no bom ele volta no fim de setembro, mas não vamos contar com o bom, tá, vamos contar com o meio de outubro. É, agora a questão é a seguinte, quem joga no lugar dele? Tá? Inclusive, eu não vou ser engenheiro da obra pronta aqui, da porrada, porque eu não falei nada disso antes, mas o Botafogo demorou no mercado, né, uma hora isso podia acontecer, com o jogador lesionado, e não tem grande espécie de reposição. É, são algumas opções que o Botafogo tem pra essa partida. A minha opção, posso estar errado, tem a recomposição, né, pode ser que isso seja um pouco arriscado, né, não alteraria o time, colocaria Enio no lugar do Diego Gonçalves, Enio, ponto. e ainda orientaria pro seguinte, né, porque o Enio, ele entra, parece que ele é um pouco nervoso, né, não sei se ele tem medo, assim, não medo de machucar, mas, não vai pra cima, porque ele acha que ele vai perder no porte físico, né, cara, se eu fosse o treinador, orientaria o Enio, irmão, vai pra cima, vai pra cima dos caras, né, numa dessas investidas ali, num contra um que ele tem, cara, ele consegue passar uma, cara, ele arruma um cruzamento decente ali pro Navarro brigar, ele arruma um bom drible, consegue uma situação de dois contra um, ele entra na área pra executar uma jogada, sofre um pênalti, uma falta importante, arruma um escanteio, né, então eu colocaria o Enio pra jogar nesse jogo, né, é jogo que todo tipo de jogador que tá querendo, né, performar na carreira, quer ter como oportunidade, certo, então eu colocaria o Enio pra jogar e manteria do jeito que tá, né, Pedro Castro, Oiama, voltando do lugar do Barreto, na minha opinião, Marco Antônio, o Xai, enfim, outras possibilidades, ele colocar o Xai na ponta, ou alternando com o Felipe Ferreira, vamos colocar ali, porque eu nem confio tanto, não é o que eu faria, mas é uma opção, né, o Ronaldinho infelizmente ainda tá machucado, e tem uma outra opção, que é uma das que menos me agrada, mas eu acho que ela é bem provável de acontecer, tá, eu acho que ela é bem provável de acontecer, por quê? a gente tá falando aí do Enderson Moreira jogando fora de casa, e em muitas ocasiões a gente viu ele fazendo isso, né, eu acredito no Enderson Moreira, cara, isso não é uma informação, tá gente, é suposição, ele colocando o time com, com três volantes, tá, eu não duvidaria dele fazer isso, Barreto, Oyama, Pedro Castro, e três caras lá na frente, Marco Antônio, Chay e o Navarro, eu não entraria desse jeito, mas não duvidaria ele colocar isso, pra retaguarda defensiva, o Coritiba fora de casa, tudo mais, quero saber de você, o que você faria? Colocaria quem no lugar do Diego Gonçalves? E é isso, tchau gente, vamos ficando por aqui, beijo, mais tarde faça um vídeo sobre o gatito, e à noite a gente volta com outras informações, fui!